Pessoal, vamos falar sobre a acusação de que o Uber teria usado tecnologia para escapar da fiscalização do governo em várias situações, particularmente num caso lá na Holanda em que ele estava sendo investigado. E vamos falar de outras situações também em que as pessoas usaram a tecnologia para escapar da fiscalização do governo. E por que isso é uma coisa positiva no final das contas? Essas notícias foram sugeridas por Ancap Contador, Sandesc e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. Saiu essa notícia aqui no Estadão dizendo que o Uber usou tecnologia para barrar fiscalizações de governos pelo mundo. Então o caso que ele conta aqui especificamente foi que o Uber tinha um kill switch no seu escritório. Isso é uma técnica muito comum. Várias empresas usam isso em várias situações. O que é um kill switch? Num caso de emergência, desliga tudo. Por quê? Porque você pode estar sofrendo, por exemplo, um ataque. Você pode estar sofrendo uma invasão de um hacker. Ou você pode estar sofrendo uma invasão do governo. O governo inspecionando as informações. Segundo diz a notícia aqui do Estadão, é que o Uber lançou mão do que eles chamaram de kill switch, porque enquanto ela destruía a indústria global de táxi de acordo com os documentos. Agora, repara qual que é o problema aqui. O problema aqui é que eles colocam o Uber como o mausão, o táxi como a indústria que estava sendo destruída, enquanto isso é um problema sério. Por quê? Porque para o cliente final da coisa toda, dessa indústria como um todo, que é a indústria de serviços que busca levar pessoas do ponto A para o ponto B, o Uber é uma excelente alternativa ao táxi. Ou seja, o que eles estão falando aqui é que esse kill switch impediu que o governo preservasse o monopólio que é maligno para a sociedade. Os táxis fazem mal para a sociedade. Eu sei que se você é taxista, você investiu numa licença, numa autonomia de táxi, isso é uma notícia muito ruim. Eu sei que ser táxi no passado era muito bom, hoje em dia já não é mais tão bom, muita gente pagou caro por uma autonomia e hoje em dia isso não vale mais nada, mas a realidade é essa. Toda indústria tem por objetivo atender ao desejo do usuário final. O usuário final é que é o importante, não são as partes, as diversas alternativas da indústria que são importantes. Importante é atender o usuário final. Então nessa história de dizer que o Uber usou ferramentas, coisa, coisa e tal, para atacar o táxi, atacar nada. O Uber estava prestando um bom serviço para o cliente final e ponto final. No final das contas, não faz diferença. O mal nessa história é o governo que estava querendo manter, preservar o monopólio do táxi, preservar um serviço que o cliente final não quer mais, atacando o Uber. Então o Uber, o que ele fez foi o correto. Ele usou tecnologia para se proteger de uma violência invasiva do governo. O Uber está do lado da sociedade, do lado da população neste caso. Não estou dizendo que o Uber sempre esteja do lado da população, mas é muito importante notar isso. Toda indústria, todo serviço, todo produto, tem por objetivo atender ao cliente final daquele produto, atender ao cliente final daquele serviço. Se alguém consegue fazer aquilo mais eficiente que você, de forma mais fácil, de forma mais simples, de forma mais econômica, o errado é você. Não importa que você tenha investido uma fortuna no seu negócio, você infelizmente ficou obsoleto. Perder dinheiro faz parte da vida, é parte da vida para todos nós, infelizmente. Você investiu numa coisa, o dinheiro deu errado, você investiu errado, perdeu o dinheiro faz parte. Então nesse caso aqui, eu acho que está absolutamente errado esse negócio aqui. Que agora eles estão querendo colocar esse negócio do Uber Files, que o Uber está querendo, né, estão querendo colocar o Uber como mauzão e coisa e tal. Não, quem é mau nessa coisa toda são os táxis e o governo. Eles são os maus. Por quê? Porque eles querem manter o monopólio para um serviço que o cliente final não interessa mais. O cliente final prefere o Uber. O Uber é perfeito? Não, é lógico que não. Mas o Uber tem um monte de competidor aí, tem o Cabify, tem o 99, tem um monte de gente aí no mercado que compete e no final das contas o cliente usa o que for melhor. É para esse caminho que a gente tem que ir, né. Então no final das contas, essa história aqui toda, embora eles coloquem isso como uma coisa ruim, né, Uber Files, estão fazendo um negócio, um away na Europa com isso. Sabe o que vai levar lá? No final das contas o pessoal vai acabar adotando alternativas como o Arcade City e outras alternativas peer-to-peer. É que você no final das contas, você faz negócio, o motorista direto com a pessoa sem ter uma terceira parte envolvida. Porque aí tira o Uber da jogada, fica o motorista e o cliente final. Muito melhor no final das contas para resolver todos esses problemas, né. Porque no final das contas o Uber virou, nessa história toda, apenas um centralizador de pagamentos e um garantidor de score do motorista. Mas se você substituir isso por um sistema de blockchain, que é perfeitamente possível fazer isso, você resolve todos esses problemas sem precisar de uma empresa por trás, né. Então, é isso daí. O Q-Suite não é nem uma novidade, nem algo errado. O errado é o governo interferir no mercado. Isso é errado. E é o que eu venho falando. Cada vez mais a tecnologia vai permitir que as pessoas evitem a intervenção do Estado no mercado. O mercado vai se tornar cada vez mais imune a esse tipo de intervenção estatal. Isso não é necessariamente bom. Por exemplo, esse outro caso aqui fala sobre como os jovens nos Estados Unidos estão conseguindo comprar drogas com muita facilidade. Eu já falei para vocês que esse negócio de guerra às drogas é uma coisa que não tem futuro. Não dá para continuar nessa guerra às drogas. Não apenas é algo ruim para o mercado, é algo ruim para as pessoas, mas também é inútil. O que está mostrando justamente essa reportagem com a facilidade que os jovens têm de criar códigos para conseguir fazer o comércio de drogas. Então, essa história aqui é uma história muito triste de uma menina de 16 anos que comprou alguma droga aqui, que eu não vou saber o nome, que acabou morrendo. Muito triste isso, evidentemente. Mas daí eles estão explicando como é que já tem todo um código, uma codificação de ícones, daqueles emojis para dizer tipo de droga e coisa e tal. E quando a polícia americana identifica qual é o código, eles mudam o código. É muito fácil para eles ficarem alterando esse código rapidamente, agorizado, aprende isso. O mercado é muito mais ágil do que o governo para se atualizar nesse tipo de coisa. Não é uma coisa que eu diga assim, estamos indo no caminho bom, olha que coisa maravilhosa. O fato é que o governo está se tornando irrelevante. Ele não consegue fiscalizar esse tipo de coisa. Droga, a gente tem que assumir que é um problema dos pais educar os filhos para isso. Esquece, o governo não vai conseguir proibir droga. Como, diga-se de passagem, nunca conseguiu proibir isso em lugar nenhum. E vai ficar cada vez mais fácil as pessoas se comunicarem na internet sem a visualização do governo, sem o governo fiscalizar isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E até a próxima. Legenda Adriana Zanotto